Pessoal, vazou, 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 vazou habilidades da skin da Ari, vazou chateau de volta no iDrift, vazou novo sistema X-Tech e vazou danças no iDrift, tudo isso você verá nesse vídeo. Começando, tá, pelo que o Show Z postou, tá, nós teremos duas fontes aqui, três na verdade, o Show Z, que ele vaza coisas, nós teremos o Toca do Timo, né, que eu estou aqui inclusive caracterizado, e nós teremos também o Skin Spotlight, o iDrift. Show Z postou, retorno do chateau, não tem nada muito pra dizer aqui, é basicamente só isso, o Aret falou que depois de um período de testes, e depois do pedido dos jogadores, o chateau vai voltar, poderemos voltar a mandar interrogação no chateau e etc. Pra mim é bem legal, porque o Hylot tem muita pouca gente, eu conheço muita gente, então é legal pra você ficar conversando e tal. Chateau vai voltar, beleza. Além disso, teremos o novo sistema X-Tech, que estará sendo introduzido no iDrift, né. Esse sistema X-Tech, pessoal, se eu não me engano, ele já tá no servidor chinês, é, de lá, e ele não tá no daqui, tanto que como você pode ver aqui, ó, tem a skin do Kong de Jade vermelho, que não tem aqui, ali está a X-Tech, não tem aqui Jarvan, Darius, enfim, essas skins não tem no iDrift, no Naki, né, eu acho. E vai ser um sistema de skin X-Tech, que vai ser um pouco semelhante com o LoL PC. Você vai basicamente gastar seu RP com chavinhas, você vai gastar essas chavinhas pra abrir baús, né, você vai gastar, você pode gastar 10 chavinhas pra abrir um baú, ou 45 chavinhas pra abrir 5 baús, então um baú é 10 chavinhas. Você deve comprar chavinha com RP, eu imagino tanto que tem um mais aqui. É, e daí cada baú que você abre, é, você pode vir várias coisas, inclusive uma skin, né, mas a cada baú que você, aqui ó, cada vez que você abre um baú, você guia duas recompensas. Uma delas pode ser um skin de fragmento, como o Shouzi disse, que falou que pode vir, e a outra vai ser uma certa quantidade de essência laranja, então um baú pode vir um skin, e vai vir a skin ser laranja. E aí ele tá mostrando aqui o sistema de skin LoL PC, né, que funciona basicamente dessa forma. É, não, não, não exatamente, tá, mas o daqui do Edrift, é, você vai ter uma lojinha, isso é bem legal. Eu tenho medo dessas skins serem muito, 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 muito caras. Tipo, imagina aqui, a skin do, a skin do tilanguinho aqui, mano, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Ai, meu filho, bora. A skin do tilanguinho custa 2 mil, ó, o Kong é 2 mil, aí cada baú dá, tipo, 5 essência laranja, aí você fica, tipo, Riot, eu espero que não seja assim, né. Mas vamos ver como é que vai ser, né, pode ser muito caro e pode não vir pro Brasil também, mas eu acho que vai vir, porque esse que ele tá mostrando aqui, né, é porque eles aprimoraram e vai vir pro Brasil. É, e esse aqui do Gary Iconic, Gary Iconico, ele vai tá nessa situação aqui, mano. E vai ter, e basicamente é isso, a entrada do telanguinho do x-tech, eu acho legal, tá, porque o sistema x-tech do Edrift, na minha visão, é horrível, horroroso, péssimo, tenebroso, ruim. Esse sistema de moeda poro não deu certo, não funcionou, péssimo, então eles vão colocar isso aqui, que é bem legal. E antes da gente ver a skin da Ari, é, meu Deus do frame, a skin da Ari, é, eu gostaria de compartilhar isso aqui, né, do Toca do Timo, que ele postou, ele postou isso aqui, ó. Então, novas funções, patch 4.2, wide drift, nós poderemos fazer algumas dancinhas, sim, isso mesmo, caso você a tenha, como um emote, poderá usá-la em jogo. Então, se você pegar a MF, exemplo, da MF, né, ao que parece, só a skin dela vai ter isso por enquanto. Se você pegar a skin da MF, colocar uma pose especial, que ela fica dançando, tipo, sabe a pose do V, que ele fica pulando? Então, a pose da MF, que ela dança, na Champion Select, você pegar um emoji de dança especial da MF, então você vai ter que pegar a skin da MF, você vai ter que pegar a pose da MF, você vai ter que pegar o emoji da MF, tudo isso. E aí, quando você estiver no jogo e você usar esse emoji específico, a MF, ela vai começar a dançar, tá? Então, essa skin da MF é lendária, tá? É 1.325. A pose deve custar alguma coisa e o emoji também, então deve ser uns 2.000 de RP e você vai ter a dança no jogo. Então, perceba, pessoal, que cada vez mais eles trazem coisas do LoL PC pro Edrift, né? Eles trouxeram um dragão exclusivo, assim como tem no LoL PC, estão trazendo agora as dancinhas, estão trazendo o Chateau, enfim, várias coisas novas. E o próprio sistema X-Tec, que é do LoL PC. Então, a partir do próximo patch, teremos a skin da MF com dança e, quem sabe, no futuro, várias skins com dança, né? O Toca do Tio postou mais alguma coisa aqui, não? Isso aqui não, aqui é o Chateau de volta e aqui já é o MF ganhando um APT, finalmente, né? Tá? Só isso, né? Ah, o Encanto, o Ikan, o Ikan, ele postou uma coisa também, mano. Como que é o arroba desse Chilango? Arena, Arena ou Ikan? O que é que é um Chilango, né, mano? Ele postou algo aqui, mano, que eu queria compartilhar com vocês. Aqui, ó. Vai ter dancinha e tal, e agora você vai poder personalizar isso aqui, ó. Aparentemente, vamos poder personalizar a tela de seleção inicial e a tela final com os campeões da partida. Então, aqui, tipo, quando você ganha a partida e pega MVP, vai aparecer isso aqui. Uns poros pulando, um poro com óculos e etc. E a... Aqui também, a tela que você pega MVP... Nossa, dois P's aqui, né, o Ikan? Melhor aí. Enfim, o print dele ganhando o P's aqui, já caiu no aranjo. Ah! Ai, ai. Enfim. E daí, basicamente, é isso, né? Mas ele postou um outro tweet, mano, que era de coisas que iam vir, mano. Cadê esse Chilango, mano? O Ikan, meu filho? Aqui, ó. Essa 4.2 tá polêmica. É volta do Chateau, é drag exclusivo, é lançamento duplo de campeão, Então, é a primeira prestígio da MF. É a skin do Canção do Oceano, novos equipamentos, é dancinha. Tudo tá vindo nessa tradução que você puder imaginar vai vir, então. É isso, e agora vamos reagir à skin da Ari. Ari, solda pop. Solda é refrigerante, né? Tá sem som. Deixa eu colocar o som aqui, já tinha um instante. É... Aqui o áudio, às vezes, ele... Ele buga. Até ela vai ficar preta um pouquinho, tá? É... Mas, às vezes, o áudio buga. E agora foi. Pronto. Ó. Aqui. Porque, às vezes, o áudio buga e não vai. Mas agora foi. Mano, qual que é o conceito desse aqui? É uma Ari... É... De... De... Laranja. Eu quero ver a versão. Ele postou a versão dela evoluída? Mano, ele tem um negócio de latinha, mano. Ali na área da cintura tem o doquinho de latinha. Meu Deus, é uma Ari refrigerante, mano. Meu Deus. Aqui a gente já viu, né? Ai, que legal. Ah, ele vai mostrar as duas skins. Bacana. Porra, cara. Deve ser o mesmo. Deve mudar a cor. Ah, não mostrou da... Olha que bonito. Cara, os efeitos só podem ser bonitos. Mas animações são bastante langas, né? Toma. Toma. Bacana, bonito. Eu gosto. Tá com umas laranjinhas no W. Gosto. Mano, que skin bonita. Extremamente bonita, né, mano? Que isso? O charme vai ser uma bala laranja, mano. Meu... É um pêssego. Quem conhece do meme sabe. Por que é engraçado ser um pêssego. Fiz nos comentando. Toma do pêssego. Toma do pêssego. Será que a outra fica transformada? Com as laranjinhas embaixo. Bacana. Bonita a skin, né? Os efeitos no W. São bonitos. Os efeitos são bonitos. Gostei. Só que as animações serem... As antigas ainda deixa pouco acomodado. Se tivesse com o Riorque, o visual seria tão bonito, mano. Olha o Q dela com passiva curando. Eita, como mata. Eita, como renasce. Muito bonito esse skin, mano. Gostei. A cauda, ela é meio transparente. Será que vai mostrar a versão rosa, mano? Vai, né? Não vai nada. Ah, não. Vai sim. Já vimos tudo isso aqui de lango. Bora, meu filho. Ela gritando. Cadê? Eita, vem aí a Ary top crítico. Vazou. Morreu. Eita, como morre. Vixe Maria. Morte de milhões. Agora nós temos a Ary com a versão evoluída. Ou seja, ela vai ficar rosa, né, mano? Em vez de ser laranja, ela é pêssega, né? A laranja tá ali ainda, mas tem um pêssego na frente, mano. Ai, ai, Riot Games. Vamos ver se muda alguma coisa. O ataque básico continua no amarelo. O E tá igual... Tudo igual. Não mudou nada, na verdade, né? É, não mudou nada, na verdade. Foi a mesma coisa. Eu achei que ia ter aprimoramento, mano. Tipo, a UD da Nami, ela muda, né? Quando você pega o aprimoramento. A skin da Ary é não reage, né? Kaká. E ela literalmente saindo de uma garrafa, mano. É literalmente uma geladeira aqui. E ela tá saindo de uma garrafa de suco. Isso aqui é carinha de skin chinesa, mano. Dessa loucura aqui. Mas enfim, gente. Postando esse vídeo aqui correndo. Vou ir pra academia agora. Então, basicamente, é isso. Nós teremos skin da Ary que vazou. Nós teremos sistema X-Tec no Wide Rift. Nós teremos o retorno do Chateau. E nós teremos dancinhas no Wide Rift. Comenta aí se você gostou. Se tem alguma coisa que você ainda quer do OPC. Tipo skin de Ward, etc. E é isso. Um beijo. E tchau. Tchau.